O jogador israelense de futebol, Itay Scherter, de 25 anos, joga pelo time galês do Swansea City e ficou contente de saber que sua equipe ia passar uma semana treinando nos Emirados Árabes Unidos. Mas a alegria durou pouco, né? Logo em seguida, ele descobriu que os Emirados Árabes não reconhecem o Estado de Israel e que, pasmem, pessoas com passaporte israelense que chegam a Dubai podem ser presas, isso mesmo, e deportadas. Lamentável, né? Harry Granville e sua irmã Hannah passaram 70 anos sem saber o que tinha acontecido com seus pais durante a Segunda Guerra. Agora, a incerteza chegou ao fim. Um cidadão polonês que visitou o Museu de Auschwitz fotografou uma pilha imensa de malas deixadas pelas vítimas e, logo após, localizou Harry na Inglaterra. Essa é a primeira informação que Harry teve de que seus pais foram realmente mandados para Auschwitz. O presidente da França, François Hollande, condecorou o presidente do Congresso Mundial Judaico, Ronald Lodet, com a legião de honra, chamando-o de um homem de paz, de cultura e de compromisso. Hollande também disse que o Irã não é um problema só de Israel, mas de todo mundo. Em resposta, Ronald Lodet apelou à França para apoiar a iniciativa de colocar o Hezbollah na lista da União Europeia de Organizações Terroristas, seguindo a evidência apresentada pela Bulgária que o movimento xiita esteve envolvido no atentado recente a turistas israelenses. Israel já tenta colocá-los na lista de terroristas há muito tempo. Essa semana, uma notícia chocou o mundo religioso. A renúncia repentina do Papa Bento XVI. O Rabinato de Israel expressou sua tristeza pela renúncia de Joseph Hatzinger, do posto mais importante no catolicismo. Para os rabinos, esse Papa pode ser considerado o melhor amigo que o Rabinato já teve no Vaticano. O Rabino-Chefe Ashkenazi, Yona Metzger, que, aliás, esteve recentemente em São Paulo para uma bar mitzvah, disse também que as relações entre o Estado judeu e o Vaticano nunca foram melhores.